Boa noite! Que maravilha! Vamos nós, mais um episódio da nossa Família Sem Limites. Que delícia! E hoje nós vamos receber a Família Cruze, a Adriana e o Maurício. Vai ser lindo! Vamos que vamos! Como vocês estão? De onde vocês falam? De onde vocês acompanham? Me conta um pouquinho. Muito bom! Se você acha que tem alguma família que vai se beneficiar de participar deste nosso encontro aqui, aperta naquela setinha que parece um aviãozinho de papel ali e convida, porque agora nós vamos começar um trabalho muito legal. Então, todo mundo que lembrou de alguém aí com essa conversa, vai clicando no aviãozinho para todo mundo vir aqui aproveitar esse conteúdo. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, queridos! Tudo bem? Tudo ótimo! E você? Tudo bem! Graças a Deus! Passando frio nesse lugar aqui, gente! Nossa, aqui está calor! Aí está calor? Está calor! Fez 30 graus, né? Hoje fez um dia de verão aqui. Gente! Como assim? E eu sou fúria! Aqui, assim, hoje já teve aquele verãozinho de meio-dia, assim, né? 27, vai! Estava bom, né? Mas depois, esfriou de novo, eu escolhi uma casa gelada para morar e o povo fica rindo de mim, né? Porque isso aqui, por exemplo, é um lençol térmico, entendeu? É! Mentira! Mentira! Altos artifícios, assim, né? A caneca é para esquentar a mão também, entendeu? Muito bom! Muito bom! Bom, eu estou aqui também, fui lembrada que está confirmada a minha presença em Palhoça, é perto de vocês, não é? É, é perto, é perto! Bem pertinho! Aí a minha produtora falou, ó, fala que você vai ter palhoça, hein? Que o povo tem que saber disso! Adorei! Em outubro! Estarei aí, 26 de outubro, se Deus quiser, vamos estar por aí! Muito bom! Ainda não fizemos a nossa, a gente vai te ver com a nossa ainda! Vamos, vamos, vamos na colestra também, lógico! É, mas a gente tem que fazer uma nossa ainda, isso daí ainda está... Sim, vai rolar, vai rolar! Vai rolar, vai rolar! Já está no postinho! Todo mundo que é de Floripa, vamos trazer isso de novo para cá! Muito legal! Queridos, me conta, como estamos? Eu vi algumas coisas, né, nos stories, mas assim, quero saber como se não tivesse visto nada! Me contem tudo, como estamos? Bom, Caia, Adorei! Começa você, lindo! Ah, então, a Alana e o Kai disputando a atenção o tempo todo, o tempo todo! A Alana estava, ela está quase passando, mas ela estava naquela época também de estar muito grudada com o Maurício, e quando eu tento conversar com ela, ela, não, 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 tipo, ela não quer conversar! Então, tipo, eu leio um livro, ela não quer, ela começa a bater no livro, então é... Eu não consigo ter um papo cabeça, assim, conversar com ela para falar dos sentimentos, explicar o que está acontecendo, se ela está frustrada, que ela tem que respirar ou qualquer coisa, ela não me deixa, às vezes ela fica blá, 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 só para não vir. Qual a idade exatamente mesmo, Adorei? Anos e meio? É, três e meio, né? E o Kai, não, o Kai, ele entende melhor, né? Eu acho que na época do Kai, o Kai era mais maduro que a Alana, em relação a isso, tipo, quando o Kai tinha três anos, até menos, eu conversava, lenda, eu conversava tudo com ele, e ele entendia, aí ela ou não quer entender, não quer ouvir, não sei qual que é a dela. Ela não expressa muito, ela não fala muito, né? Ela é mais fechada. Mais fechada, é. E aí começa a gerar esses conflitos aí também, entre eles, né? Nossa, está uma guerra, tem fim, meu, é... Sem limites, está uma guerra sem limites. Sem, nossa, incrível, incrível, incrível. Nunca imaginei passar por isso. Eita! É mesmo. Olha só, vamos pegar alguns dados, eu vou atualizar aqui para quem não viu os stories, tá? O que eu ouvi lá, então. Porque eu também não vi todos os stories, eu vi que você fez stories hoje ainda, antes da gente se montar, e eu não consegui ver, porque estou vindo de várias coisas emendadas, enfim, não consegui. Então, também me fala se eu perdi alguma coisa lá, o que está lá para a gente... Mas, assim, nos stories, a Dri compartilhou um pouquinho dessa dificuldade também, de que, às vezes, o Kai chama para montar um quebra-cabeça, a Alana chama para andar de bicicleta, e ela fica nesse... O que eu faço, por favor, como que eu faço isso? Então, para lidar também com essa dualidade, e ela está percebendo também que é um pouco de propósito, assim, que o convite da bicicleta que vem depois é por causa do convite do quebra-cabeça, né? Então, se eu entendi bem, estou fazendo agora também as minhas interpretações aqui, vocês vão me corrigindo se eu estiver errada em algum ponto. E também, a Dri filmou uma hora lá em que a Alana estava subindo com a luva, né? Na cadeira, na cama, na escadinha da cama. E aí, ela também tinha feito alguma coisa com o Kai, o Kai estava chorando. E aí, na hora que eu olhei para ela, ela estava com uma cara de sapato. Você viu? É, eu fiz questão de pegar ela ali embaixo da cadeira, assim, ó. Tipo, né? Estou conseguindo o que eu quero, né? Então, assim, é muito interessante, porque, assim, a gente vai colhendo os dados e fazendo um somatório de coisas aqui. Então, também eu posso errar, né? Então, me ajudem para também a gente conseguir ser ativa e tentar ter um aproveitamento mesmo, né? De nosso, especialmente, e de todo mundo que está acompanhando também. Porque irmãos é uma pauta recorrente, né? É uma pauta recorrente. Então, assim, é muito interessante a gente primeiro trabalhar, né? Igual o Mal falou, nunca imaginei passar por isso, né? A nossa expectativa, né? A gente sempre acha que vai ter filhos e que eles vão ser lindos, maravilhosos, brincando juntos, assim tal. Porque ninguém é assim, né, gente? Eles têm momentos, assim, todos têm. Aliás, a maioria tem momentos, assim, né? Mas que não briga, eu não conheço, entendeu? Eu conheço até os que não têm momentos, assim. Mas que não briga, eu não conheço. Então, esse é o primeiro ponto para a gente trabalhar a expectativa nossa, assim, sabe? Eles estão jogando a realidade na nossa cara o tempo todo. E a realidade de irmãos é essa. Inclusive, esse foi o argumento que eu usei quando o meu filho pediu, né? Porque quando o meu filho me pediu, essa imagem ideal do irmão brincando junto é a que estava na cabeça dele, né? E eu, né, mandei a real. Falei, não é só isso. Boa, boa. Isso também. Mas não é só isso, né? E no caso dele, desenhei a linha do tempo, né? Olha, então você tem seis anos. Se eu fizer um irmão hoje para você, quando ele nasce, você vai ter sete. Quantos anos você acha que já dá para brincar? Ah, uns quatro. Eu falei, então, sete, oito, nove, dez, onze. Você vai ter onze, ele vai ter quatro. Você acha que vai dar ainda, menino de onze, vai querer brincar com oito de quatro, com as minhas esposas? Não. Eu falei, pois é. A sabedoria da pessoa já, né? Vamos entender, porque se você quer um irmão para brincar junto, eu já não fiz, né? Já não fiz. Não, e a gente quis ter perto para brincar, né? Tipo, um ano e quatro meses de diferença que é para brincar junto. Então, mas é possível, tá? Porque eu e meu irmão temos um ano e três de diferença. E a gente foi muito amigo. Só que também, obrigado, né? É inevitável essa parte. Não sei se tem como evitar. Não conheço, né? Ninguém que consegue evitar 100% essa parte. Então, isso é o ponto que eu quero trazer. Primeiro, a expectativa da realidade. Vamos brigar. Bom, isso é um ponto. Mas não dá para conformar com isso também. E também tem jeito de piorar ou melhorar isso. E é isso que a gente quer trabalhar. Então, dentro de uma expectativa de realidade, o que é que a gente pode fazer para melhorar? É isso que eu quero trazer para vocês, né? Então, assim, sem aquela falsa ideia de que, nossa, depois da conversa com a Isa, eles não brigaram mais, né? Não, não é isso, né? Não é isso. Então, primeiro alinhar essa expectativa de realidade. E as coisas também, tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. Por exemplo, afinidade de temperamento, né? Combinar, dar certo. Isso a gente não controla. Eu e meu irmão deu certo. Então, isso foi legal. A gente, assim, não dava certo para sair junto depois, quando cresceu. Porque eu era roeira, ele era caseiro. Eu era bagunceira, ele era tranquilão. Eu era faladeiro, ele ouvia. Então, em casa, dava super certo. Porque eu falava, ele escutava. Eu agitava, ele acalmava. E a gente ia. E como ele não falava muito, quando ele começava a falar, eu parava para ouvir. Eu queria ouvir. E aí, eu tirava as coisas. Era super legal. Então, assim, até adolescente, a gente botava o colchão no quarto um do outro para ficar conversando até de madrugada. Então, pode ser que chegue esse momento, né? Pode ser que tenha isso, né? O sonho de todo pai, toda mãe, ver os meninos assim, né? Por quê? Porque éramos dois complementares. Um temperamento muito forte, que era o meu, dominante, balonceiro, falador, aplicada na escola, querendo ser destaque. E ele, tranquilão, não competia. Entendeu? Não competia, estava de boa. Ok, nesse lugar, ficou cada um nesse lugar e deu tudo certo. E ele está acompanhando a live e falando que está com saudade, só. Boa. E hoje, a minha sobrina vai ter três meses. Então, parabéns para a Lara. E aí, a gente não tem esse controle. Então, às vezes, o que eu percebo do Kai e da Alana? Posso também estar equivocada nisso, mas me ajudem. Eu acho que eles têm temperamentos fortes, os dois. Eu acho que eram dois de temperamentos fortes. Com as suas particularidades, mas dois dominantes. Então, eu acho que é aí que está um pouquinho desse desencontro deles. Ficam disputando liderança, disputando os pais, disputando a atenção, disputando quem vai ser o primeiro, disputando qual brincadeira vai ser a primeira, a dele ou a dela. Então, eles ficam procurando explicar de quem está mandando, de quem está a mais. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, além da expectativa da realidade. Agora, a primeira coisa prática. De acordo com o que eu vi lá no vídeo, e eu adoro vídeo, porque daí não é só o relato, né? Eu tenho fatos que eu vi. Então, a primeira coisa que eu quero falar é, em aquele momento em que, por exemplo, o Kai chegou chorando e falou que a Alana fez alguma coisa, e que a Dri foi atrás da Alana naquela hora, isso é entrar no caos das crianças. Então, essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês pensarem comigo. Não entrem no caos das crianças. Porque senão a gente vira um deles. Sabe? A gente vira mais uma criança na história. Fica um que está gritando por mim, a outra que está rá, 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 e eu que estou indo atrás tentando fazer alguma coisa. Mais uma criança na primeira história, entende? Então, como é que não entra no caos das crianças? O outro vejo... Meu filho, se acalma, quando você estiver calmo, a gente conversa, tá? Quando você tiver conseguindo falar, você vem com a mamãe para a gente conseguir conversar. E você vai... Parou! Para! Não continua o caos. Para! Para tudo! Filho, você quer me falar o que aconteceu? Olha! Eu não consegui entender. Quando você puder me falar, você me fala. Porque senão eu... Fala aí, Mauro. Eu faço isso bastante. Isso. O que aconteceu? Pode me falar o que aconteceu? Para! E ela começa, assim... Mas também já... Várias vezes fiz de acordo com o que você falou que não deve ser feito. Entrar no caos. Então, tira essa opção de entrar no caos. Eu sei que às vezes, né? A gente também perde a cabeça, tá cansado e tal. Mas a partir de hoje, vamos tentar não entrar no caos. Não entrar na deles. Então, por quê? O que eles querem, na verdade, né? Quando eles estão na confusão e eles chamam o pai e a mãe, eles estão querendo ver o outro se ferrar. Quando a gente faz o outro se ferrar, a gente entrou no esquema. E aí, fica aquele ciclo vicioso. A próxima é sou eu, entendeu? Então, a próxima eu vou chamar primeiro. Porque daí, quem chamar primeiro, o pai vai lá tentar defender. O pai vai tentar defender. E o outro... Sabe aquela história dos meninos que ficam atrás de quem está dando pra frente? Sim, eu lembro. Eu lembro disso mesmo. A gente vai dizer mesmo, não é? A gente é desse modelo. Dessa geração, desse modelo, né? Então, é mais ou menos isso que começa a se repetir. E que a gente não quer. A gente não quer disputa. A gente não quer rixa. A gente quer conversa, maturidade. E a gente tem que entender como é que é cada um. E eles têm que se entender. Esse é outro ponto que eu quero chegar. Então, primeiro, não entra no caos das crianças. Entende quem veio conversar com você. Conversa com esse que veio. E entende com ele o que está acontecendo. Como é que é. Como é que está. E aí, você ferramenta esse que veio. E como é que você pode fazer pra isso não acontecer de novo? E o que é que você precisa fazer pra não... Pra ir... Você vai trabalhando a cabeça desse cara. Tá? Que veio conversar. Pra ele perceber que não adianta vir chamar você. Que você não vai dar esse porro no outro. Acabar com isso. Acabar com isso. Você não entra nas figas da criança. As crianças têm que se entender. O Caio tem quantos? O Caio é quatro. Quatro. Ela é três e meio. O Caio é quase cinco. Tá. Então, outra coisa que eu quero trazer pra vocês como ferramenta que eu acho, assim, divina desse processo de irmãos. Eu acho que seria uma das coisas, assim, primeiras que eu faria na minha vida se eu tivesse mais de um filho. Um instrumento chamado Mesa da Paz. Vocês conhecem? Não. Não, não, não. Mesa da Paz é um instrumento montessoriano. Então, escolas montessóricas do Monte, né? E algumas casas que as pessoas seguem a filosofia montessoriana também. Como é que funciona a Mesa da Paz? Primeiro, se você vai fazer agora, o legal é envolver as crianças nisso. Olha, nós vamos criar agora uma Mesa da Paz. Como é que é isso? A Mesa da Paz é um lugar especial que a gente vai ter em que, quando a gente não estiver em paz, se a gente estiver em conflito, se a gente tiver alguma briga, alguma divergência, alguma discussão, a gente vai conversar na Mesa da Paz, né? O que tem na Mesa da Paz? Essa é a parte mais legal, né? Por quê? Quando você tá na discussão, tá um brigando, o outro brigando, o outro falando, o outro... Não, não foi assim! E o pai e a mãe acabam entrando no lugar de quem? Do juiz. O Caio tá certo. Alana, pede desculpa pro seu irmão. Não faz isso. Não faz isso. Alana, o Caio, Alana tá certo. Pede desculpa pra sua irmã. Caio, ela é pequena. As coisas que a gente... Você já entende. Não, não, não. Só que isso não é mediar. Na verdade, a gente dá sermão e toma partido. E faz o papel de juiz. Faz sentido? Faz. Faz. Então, esse lugar é que a gente tem que fugir. A gente não é juiz, a gente é pai e mãe. E a gente tem que entrar no papel, sim, de mediador, que é diferente. Como é que é o mediador? Então, você vai pra Mesa da Paz e aí você vai levar algum objeto pra Mesa da Paz. Por exemplo, esse aqui é o objeto de fala. É. Quem estiver segurando esse objeto vai falar. E o outro? O outro vai ouvir. Ah, então só pode falar quem estiver segurando esse objeto. É. Então, legal. Chegou na Mesa da Paz, pegou o objeto, vai falar. O outro vai fazer o quê? Ouvir. E depois que eu falar? Eu entrego pro outro? Olha que lindo. O quê? Porque depois que eu falar, eu quero te ouvir. Mesmo que eu não queira, mas essas são as regras. Terminou de falar? Pro outro. O outro terminou de falar? Pra você. Pai e mãe, nessa hora, faz o quê? Tem que tomar o maior cuidado pra não fazer a Mesa da Paz virar castigo, tá? Vamos pra Mesa da Paz, vocês dois. Vocês estão brigando? Vamos agora pra Mesa da Paz, vocês dois conversarem. Vamos conversar na Mesa da Paz. Não faz isso. Não faz isso. Então, alguém veio chorando pra você. Senta lá na Mesa da Paz e conversa com essa pessoa que veio chorando. Tem alguma coisa pra resolver? Quanto? Então, agora você vai lá, chama a sua irmã e sentem vocês aqui e se entendam. Claro que a coisa não é assim. Pensa que eles estão assim, nesse esquema, né? Já há um, dois anos que estão, sei lá, nesse formato. Você vai mudar o formato. Então, paciência e consistência. E mais, né? Se vocês conseguirem sentar na Mesa da Paz de vez em quando pra entender algum conflito entre vocês, modelo. É legal também, né? E é muito interessante, porque as crianças, elas entendem muito rápido e elas, quando elas participam dessa construção, né? Então, o que vai ser o nosso objeto da Mesa da Paz? Vamos escolher um objeto pra ser o objeto de palma? Ou vamos comprar um objeto que seja o nosso objeto de palma? Vamos comprar a nossa Mesa da Paz? E aí, quando as crianças estão envolvidas neste processo, elas tendem a acatar. E aí, vocês vão vendo o que precisa. Precisa colocar as regras por escrito, por exemplo? Precisa? Então, vamos fazer isso junto. Constrói as regras. Faz um momento lúdico. Para tudo. Constrói. Coloca o combinado lá. Eles, escrito por eles, desenhado por eles, colado por eles, né? Vocês podem ajudar a escrever. No caso deles ainda não escreverem. E eles desenham e tal. E cola lá. E aí, eu entendi. Como é que é mesmo? Aí, você pede pra eles repetirem o processo. Depois que fala, faz o quê? Ah, entrega pro outro. Entendi. E depois que o outro fala, devolve pro outro. E quando é que acaba? Quando todo mundo terminou de falar. Aí, vocês chegaram no acordo, né? E quando chegar no acordo? Toca o sininho junto. Tem um sininho na mesa da paz. Ele é tocado no final de quando todo mundo se entendeu e já tá tudo bem. Nossa, Isa, vai funcionar? Não sei. Pode funcionar. Pode não. Pode dar trabalho. Pode ser. Mas é um recurso. Outra coisa que pode ser usada, a mesa da paz. Quando eu não quero, vocês que me enxam saco. Eu não estou legal agora. Eu não tô bem. Eu sento lá na mesa da paz e quero ficar em paz. Então, esse também é um combinado. Quem tiver sentado na mesa da paz não pode ser incomodado. Por quê? Então, quer ser incomodado naquele momento. Eu vou dormir lá, Isa. Eu vou dormir lá. Vai fazer uma cama na mesa da paz. Então, isso também é uma coisa legal da gente ter. Ter um momento lá. Nessa mesa da paz, pode ter coisas que nos acalmam. Então, se escutar música, me acalma. Pode ter um fonezinho com música lá. Pode ter uma ampulheta pra eu ficar vendo a areinha cair. Uma coisinha daquela. Enfim, pode ter alguma coisa que vocês encontrem aí. E seja uma coisa que acalma, tá? E esse lugar ali. Então, isso, quando a gente consegue colocar e fazer a coisa acontecer, a gente vai... Então, não entra no caso das crianças. Não se comporta como juiz. E vai pra mesa da paz. Eles sozinhos não estão conseguindo se entender. Eu preciso intervir. Sim. E aí, eu vou lá e eu não vou achar quem tem razão. Essa não é a pergunta de quem vai medir a briga de crianças, tá? Esse é o primeiro ponto também que eu tenho que fugir. É um paradigma de quebrar. Porque todo mundo entra nas brigas de crianças pra ver quem tem razão. O que a gente vai fazer? A gente vai ir lá e vai entender, né? A gente vai ser os dois que vai... Ou o pai ou a mãe, né? Mas os elementos que vão ajudar aquelas crianças a se ouvirem. E o que a gente tem que entender? Quando eu tô nesse lugar, né? E as crianças estão ali brigando em alguma fusão, elas estão me dando a oportunidade de educar a emoção. Educação emocional. É, eu entender o que eu tô sentindo, eu entender o que tá acontecendo, eu entender o que eu preciso falar pro outro, eu entender que quando eu falo desse jeito, dá esse resultado. Então, é isso que eu vou mostrando pras crianças. Olha, o que é que você precisa falar agora? Você tá precisando falar o quê? E o que é que você precisa pra ficar tudo bem? São essas perguntas que a gente vai fazer. O que é que você precisa falar? O que é que você precisa fazer pra ficar tudo bem? O que é que ela precisa fazer pra você, pra você ficar tudo bem? Você consegue fazer isso pra ele? Não. Então, o que é que ele precisa fazer pra eu ficar tudo bem? Você consegue fazer isso pra ela? E vocês vão indo, né? Ah, então como ninguém tá conseguindo fazer nada pro outro, vamos fazer o seguinte? Cada um brinca sozinho agora? Quando vocês estiverem bem pra conversar, a gente volta aqui. Entende? Nunca... Ah, e se não tiver acordo? Tudo bem, não tem acordo. Então, cada um vai brincar sozinho agora. Quando vocês estiverem prontos pra conversar de novo, volta pra cá. Porque uma hora eles vão se querer, né? Porque eles vão é assim, né? Não se quer, mas depois ficar sozinho aí se quer. Então, você vai trabalhando com isso. E vai dando tempo e vai... Não toma partido. Não defende. Não... Aí você viu, tipo assim, teve uma coisa muito ruim que uma pessoa fez pra outra. Seus filhos, um fez pro outro. Eles até chegaram a um acordo ali e tal, mas você acha que um deles ficou merecendo uma lição sobre aquilo. Não foi legal, né? Então, o que é que você vai fazer? Bater papo com esse cara ou com essa moça contando uma história. Lembra das histórias que a gente já bateu papo sobre histórias? Contando uma história. Por quê? Porque ela já tá falando pra você blá, 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 blá. Eu não quero conversar. Então, não vai conversar com essa moça. Ela não quer conversar. Se ela não quer conversar, eu vou falar o idioma da criança. Qual é o idioma da criança? Historinha. Sabe? Historinha. Ela não quer historinha também. Ela não quer com você ou ela não quer com ninguém? Você consegue? Tá conseguindo contar historinha pra ela? Não. Nessas situações eu não tentei ainda, né? Nessas situações eu meio que deixo ela dar uma acalmada e depois eu vou lá e ofereço. Nossa, tem que pegar no colo, dar aquela acalmada nela pra ela voltar. É normal, entendeu? Mas depois, aí à noite, assim, você tenta conversar com ela? Não, não tento. É que assim, o que eu acho é assim, ela não quer conversar comigo. Eu tento. À noite, de manhã, quando ela acorda, eu tento historinha. Ela fala, não, não, não quero ouvir história. Ela não deixa eu falar. E o Caio sempre pegava ele nesses momentos. Eu esperava acalmar e falava depois. E aí falava à noite, falava de manhã, falava depois de dois dias. Ia conversando. Era natural. E a minha, ela bloqueia. Quem tem um canal aberto é o mal. Só que o mal não é muito de conversar. Às vezes eu falo, você tem que ficar falando, porque ela não tá falando comigo, né? E ela te escuta mais, que ela tá mais grudadinha nele. Então, eu sinto que ela tá meio sem referência, sabe? Porque ela não me escuta. Então, agora não dá pra acabar, assim. Ah, ela não me escuta e pronto. Parei de tentar, entendeu? Não, eu tô tentando. A gente tem que achar o novo jeito, né? Então, sim, eu tô tentando. É, o mal tem que conversar, né, mal? Então, isso aí, dá um jeito aí, viu? Vai conversar. Já que você tá com o canal aberto aí, aproveita esse espaço, né? Sim, sim, sim. E você, Adri, talvez, né, tem que ver o que é que tá acontecendo, né? O que é que tá rolando. É o porquê. Tá falando muito e ela tá ficando chateada, tá tentando... E é outro caminho? Qual é o caminho? É musiquinha? Ela gosta de música? Ela gosta de dançar? Ela gosta de... Ah, música. Ah, de repente é música. É um canal legal. Né? Então, de repente, o caminho é musiquinha. Fazer paródias das situações que você tá vivendo, né? E vai passando na musiquinha, então, se é musiquinha, né? Ou então, ainda, existem, às vezes, coisas que ela mesma vai se envolver. Por exemplo, livros. Às vezes, ela vai ter um livro sobre o assunto. Conseguir livros sobre o assunto que tá vivendo também e tal. Mas tem que ver o que que ela demanda, entende? O que que é. Por isso que é o tema da live. Você tem dois filhos? Trate-os diferente. Quer ser justo? Trate-os diferente. Por quê? Quando a gente tem um segundo filho, uma coisa que vocês falaram também que é legal de trazer. Ah, com o Kai funcionava, né? Ou o Kai, nessa idade, já era mais maduro. Para, né? Não só isso. O fato é que ele é mais velho. Como ele é mais velho, ele era mais maduro nessa idade. Por quê? Nessa idade, já tinha um bebê. Então, ele já era grande. Agora, ela é a mais nova pra sempre. Ela é sempre mais nova. Então, na mesma idade do outro, ela continua sendo a mais nova. Tem o mais velho. Então, a tendência do caçula é ser mais infantilizado. De muitas famílias, isso acontece, né? É uma tendência. Então, é um cuidado pra gente ter? É. É um cuidado pra gente ter. Por quê? Senão vai ficando mais difícil, né? Tem mais idade, mas ainda tá infantilizado, porque tem o parâmetro do mais velho e sempre vai ter, né? Então, se eu tô percebendo, poxa, o Kai com essa idade já estava mais maduro, isso provavelmente não veio da natureza dele. Isso provavelmente reflete uma forma que a gente tava tratando ele, né? Então, deve ter aí ainda alguma coisa de tratar a Alana como bebezinha, mais novinha, caçulinha, né? E isso tá provocando também esse lugar nela, né? Esse lugar de proteção. Aquela forma que ela tava lá embaixo da mesma. É muito de caçula protegida. De alguma maneira, pode ser que ela esteja nesse lugar. De mais novinha, protegida, amadinha, menina ainda, né? Mais novinha, menina ainda. Então, pode ser que ela esteja nesse lugar, nessa proteção toda dessa posição, né? E aí começa a crescer. E eu já vi mais novo, da palma, velho, de machucar. Certeza. E vai acontecer isso, certeza. Então, a gente... A Alana é ligeira, amor. Né? Tem que também, mas é... Tem que tomar cuidado com isso, porque se continua nesse lugar, pode chegar nesse ponto, né? Dela realmente bater, machucar. E, às vezes, a gente tira todo o poder do mais velho. Porque o mais velho, em força e só, né? Ele é mais velho. Ele realmente pode machucar o mais novo. Então, a gente tem que dar uma segurada na onda se ele tiver um temperamento forte, como é o caso do Caio, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tirar todo o poder dele de se defender. Porque se a gente tirar todo e empoderar de mais o mais novo, coitado do mais velho, né? Isso aconteceu numa relação nossa, de família minha, com uma prima. Então, eu tinha uma prima quatro anos mais nova, né? E me foi tirado qualquer possibilidade de reação, de ação e de qualquer coisa. A minha mãe conta que essa menina me pegava pelo cabelo e me punha no chão quatro anos mais nova. Até que um dia minha mãe cansou de me ver toda roxa, todo dia apanhando e falou assim, não pode começar, mas se ela começar, pode devolver. E pronto, estabeleceu-se o equilíbrio. E eu tenho paixão por essa prima. Ela era muito querida, a gente é muito amiga. Então, tirar a força total de uma pessoa se defender, acaba sendo uma grande sacanagem. E a gente faz sem querer, óbvio, né? Até porque também vão mudando as fases. Talvez, num determinado momento, era o caso. Porque eu tinha um bebê. Agora não tem mais bebê. Então, talvez seja o caso daquela... É, acontece muito da gente... O Kai cede, né? Então, às vezes a gente tá... Querem assistir um desenho? Então, tem que ser um desenho que os dois queiram ver, porque vocês dois estão aqui. Aí um fala um... Não, esse não. Esse não. Esse não. Esse não. Aí tem uma hora que o Kai fala... Ah, tá bom. Eu vou ver esse. Pra assistir com a Lana. Aí a Lana fala... Não, não quero mais. Eu quero outro. Ou seja, ela tá... Colocando as manguinhas de fora. Ela tá, tipo, sambando na cabeça de todo mundo. E nem o que eu queria, agora eu não quero mais. Exato. Então, enfim, a gente precisa segurar a onda desse poder mais novo aí. Porque tá muito, né? Tá crescendo muito. Então, assim, é muito louco isso, né? A gente fala de tratar com igualdade, com horizontalidade e tal nas relações. Mas a gente é pai e mãe. A gente vai ser pai e mãe. E a gente não pode deixar certas coisas acontecerem nesse sentido. Ah, eu quero esse. Não, agora eu não quero mais esse. Oi? Eu faço bem assim pro meu... Oi? Você tá achando que eu sou o quê? Você falou que queria esse. Nós vamos assistir esse. Acabou. Eles têm que entender que nós estamos falando sério. É. Eles têm que entender que eles não vão brincar com a nossa cara. É. Isso a gente precisa mostrar. Por isso que eu falo. É possível ser amiga dos filhos sem perder a autoridade de pai e mãe ao mesmo tempo. Por quê? Porque numa hora dessa, eu sou a melhor amiga, a gente brinca junto, me conta tudo. Mas nessa hora eu vou falar assim... Dá pra deixar. O quê? E você vai falar... Aí, na hora que eu concordo com você, que o irmão nem concordou, eu tô te dando a vez. Agora, você vai dizer que não quer. Não, você disse que queria isso. Nós não queremos assistir. Acabou. Então, tem um momento que eu preciso me posicionar. Agora, presta atenção que é firmeza sem agressividade. Porque se eu fizer isso, mas de uma maneira agressiva, acabou. Aí eu tô perdendo respeito. Aí eu tô perdendo moral. Aí eu tô perdendo vínculo. Não é isso. E essa linha é tênue. Ah, então assim... Não é... Você pensa, você tá falando com quem? Tá achando quem? O tom que você usa nessa hora, ele é determinante. Então, é a firmeza de falar... Filha, você falou que era esse. Todo mundo aqui agora vai assistir. Agora, você quer mudar de ideia? Me perdoa, mas... Não, né? Você disse esse... Nesse contexto. Não é que a criança não pode mudar de ideia nunca, né? Gente, pelo amor de Deus. Eles não entendam, né? Mas nesse contexto, tá claro que ela tá querendo... Né, 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 né. E a gente tá indo... Ah, não dá. Né? Não dá. Então, não dá. O que eu costumo dizer, gente? Outra coisa também que é importante, Dri. Eles não precisam concordar. Porque eles já entraram num esquema de competir. Eles não vão concordar. Nunca. Se continuar esse esquema, o que um disser, o outro vai falar, não quero. O que o outro disser, o outro vai falar, não quero. Porque eles já estão nesse sistema. Nesse esquema. Nesse sistema. Então, a gente não precisa mais ficar buscando concordância. Porque não vamos encontrar agora. A gente precisa mudar o jeito de conduzir. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, estabelecer combinados dias. Então, olha. Segunda, quarta e sexta, quem escolhe é o Caio. Terça, quinta e sábado, quem escolhe é a Lana. Domingo, o papai e o cônico escolhem. Por exemplo. Então, quando eu percebo que entrou já num esquema de competição, eu paro de ficar tentando que eles concordem. Porque já não tá. Não rola. Entendi. Então, vamos sortear. Então, vamos tirar um papelzinho. Ou então, eles. Mas joga mesmo o que é mais importante. Porque senão fica parecendo que a gente tá decidindo. Joga pra eles. Como que nós vamos sortear, né? Tirar na sorte pra ver se for alguma coisa que não está combinado. Que não é dos dias já combinados. Ou dias pares e ímpares também. Enfim. Tem que arrumar um jeito, né? De não ficar tentando que eles cheguem a um acordo se eles já estão nesse processo de competição, de lixa, de disputa. Né? Vai rolar. É o que você disser que é. O outro vai falar. Não. O outro vai falar. Não. A gente fala, a gente fala muito pra eles. Ah, joga Joaquim Poe e siga. Tem que ganhar. E rola. E aí, funciona. Funciona, né? Tá certo. Então, e aí, pra não ficar toda hora jogando Joaquim Poe, o que é recorrente, vai colocando procedimento. Igual a gente faz em empresa. O que é recorrente, cria combinado e tem que virar uma coisa visual, tá? Combinado sempre tem que tirar um resultado visual na parede, em algum lugar. Porque as crianças esquecem. E a gente as lê também. Sim, sim, sim. Então, é legal virar um combinado, ir pra parede ou ir pra geladeira e a gente funcionar naquele combinado ali. Legal. Outra coisa que eu acho que deve ser bem legal pra vocês é uma ferramenta da disciplina positiva que é a reunião de família. Reunião de família é um negócio que eu acho bem legal. Que assim, você vai ter toda semana um momento de encontro. Pode ser no domingo, na segunda, na quinta, qualquer dia que for bom pra vocês. Sei lá, uma meia horinha ali que vocês vão trabalhar questões que não tá indo bem, né? Quem pode fazer a pauta da reunião de família? Todos os quatro elementos. Então, aconteceu alguma coisa que não me agradou, eu vou registrar no bloco da pauta da reunião de família. Pode ser um desenho, posso pedir mamãe, escreve aí. Papai, escreve aí. E eu também, pai e mãe, vou registrando. Legal. Então, se teve alguma coisa que eu não gostei durante a semana, em vez de eu tentar trabalhar de cabeça quente ou contar uma história depois, eu também posso anotar ali e a gente conversa no dia da reunião de família. Porque daí já os ânimos baixaram. Tanto que o começo da reunião de família é, isso aqui ainda é pauta? Porque pode ser que já tenha sido resolvido. As próprias pessoas elaboraram e, não, não precisamos falar disso, tá tudo bem. Já foi, né? O que continuar sendo pauta, aí a gente vai conversar. Como é que a gente resolve isso? Né? E que ideia vocês dão? Sabe? Como a gente poderia fazer pra isso não acontecer de novo? Né? Como você se sente... Então, você vai batendo papo. E perceba que é muito mais pergunta do que a gente determinando as coisas. Tá. Por quê? Porque quando a gente determina as coisas pra temperamento forte, dá uma resistênciazinha de não quer. Sabe? Quando a gente pergunta e eles dão a ideia, a gente... Beleza, então. Pode ser assim e tal. A gente pode até dar uma reformuladinha, se a gente achar que precisa de uma... Né? Puxar pra cá, puxar pra lá. A gente pode sugerir. Pode ser assim, então? Tá. Agora, cuidado pra não ficar sugerindo o tempo inteiro, esperando eles baterem o martelo. Entendam isso, sabe? É uma linha tênue de novo. Né? A gente ouve deles, né? Pega alguma coisa deles e a gente, então, bate o martelo. Beleza? Pode ser? Né? E esse bater o martelo não é bater o martelo dia 5. Porque senão a gente fica jogando pra crianças de 3, 4 anos. Né? Então, como vai ser? E a gente fica esperando eles trazerem a solução completa. Pronto. Não vai roubar. Entende? Então, assim, eles deram alguma coisa que você aproveita. Ótimo. Pega isso, bate o martelo. Eu falo, então, é assim, beleza? Tá certo? Como é que é, então, gente? Repete, Alana. Repete, Caio. Todo mundo entendeu? É. Sabe? E aí, isso vira um combinado, vira um procedimento. Então, isso também é bem legal da gente ter como procedimento. Se a gente tiver toda semana meia hora pra trabalhar, a gente vai evitando problemas recorrentes. Porque a gente, dos problemas recorrentes, vai criando procedimentos. Igual empresa, gente. Não muda nada. Só muda a idade e só muda a organização. Eu falei antes disso do meu marido. Eu falei, marido, vamos conversar? Eu acho que a gente tem tanta competência empresarial que a gente não tá usando na educação do nosso filho. Vamos traçar aqui nossos combinados. Nossa missão, visão, valores. O que é que a gente quer enquanto pai e mãe como resultado desse cara? O que a gente quer? A gente conversou sobre isso ainda. Qual é a sua visão? Qual é a sua? Qual é a minha? Porque, de repente, eu tô indo para um lado e tem para outro e a gente nem sabe. Qual é a sua visão em relação a esse cara? Qual é a sua missão como pai? Como você se vê nesse lugar? E a gente teve esse papo, foi super legal. Mas tudo bem, a gente tem um filho só é mais fácil. E eu acho que é mesmo. Eu acho que dois causam mais aquele caos. É mais difícil porque você tá atendendo um e tem a demanda do outro. Eu falo que dois filhos não é o dobro do desafio, né? Porque você tem o desafio de um, o desafio de outro e o desafio dessa relação entre eles. Então, o desafio é mais que o dobro. Mas o amor também, tá? Não é o dobro. É mais que o dobro. Porque você tem o amor de um, o amor do outro. O amor entre eles. Isso vale todos os terrenos, não tem? Aquela hora que você fala, olha aí, Guilherme. Então, vale também. Mas é legal a gente pensar sobre isso. Então, algumas ferramentas empresariais, a gente pode adaptar e trabalhar a casa também. Vamos fazer reunião, vamos estabelecer procedimentos. Qual vai ser o procedimento, né? Usar do marketing, né? Já que é a praia de vocês, pra vender ideias, né? Usar de liderança. Tomar cuidado, Dri. Pra na hora que tá nesse processo de ser positiva, não violenta, não perder a liderança. Isso é muito importante, sabe? Então, quando eu entro no caos com eles, eu perdi a liderança. Quando eu deixo as crianças decidirem tudo, eu perdi a liderança. Falando em decisão, que é uma coisa importante também. É muito importante que as crianças decidam coisas. Vocês já sabem disso, né? Então, beleza. Isso é importante. Contudo, existem decisões que são possíveis das crianças tomarem. E existem decisões que são dos pais. E pronto, e acabou. Que a gente não termina assim. Geralmente, a gente tem um jeito ótimo de colocar isso, né? Mas qual é o critério pra saber quais decisões podem ser das crianças e quais decisões são dos pais, tá? Até pra escolher o filme que vai assistir, como foi o exemplo que vocês deram. Uma decisão que diz respeito só a ela e que não envolve risco, segurança, é uma decisão que pode ser tomada pela criança. Uma decisão que não diz respeito só a ela ou que envolve risco e segurança é uma decisão dos pais. Sim. Então, acho que isso ajuda pra gente na hora que... E aí? E tem que tomar decisão. Mas essa decisão é o caso ou não é, né? Então, tudo que diz respeito só a um indivíduo e não envolve risco e segurança, esse indivíduo pode, com mais potência ali, com mais possibilidade de decidir. Agora, diz respeito a mais gente, então ele não decide sozinho. Que é o caso do filme. Então, o filme em família, o programa, o desenho, ele vai assistir, né? Ou eu tenho um combinado de dias, ou a gente vai ter que decidir juntos. Vamos decidir juntos. Nesse momento não tá rolando por conta desse histórico, é melhor criar um procedimento. Decide. Cada um decide. E outra. Outra coisa que eu vejo também, assim, é muito desejo dos pais das crianças fazerem as mesmas coisas. Fazerem as coisas juntos. Ai, vamos todos assistir um filme agora. Vamos todos jogar esse joguinho agora. Vamos todos e, às vezes, não vai rolar. Até por uma questão de maturidade cerebral. Muitas crianças... O Mário Sérgio Cortella dá um exemplo que eu acho ótimo. Ele fala assim, se você perguntar pra uma criança de 5 anos, você tem irmã? Ela fala, tenho. Se você falar, e a sua irmã tem irmã? Ela fala, não. Porque ela não tem maturidade cerebral pra se enxergar no lugar da irmã e perceber que se ela estiver no lugar da irmã, ela é a irmã da irmã. Ela não consegue fazer essa transição de lugares. Então, você imagina que quando a gente fica querendo o tempo inteiro que esses caras dividam, que esses caras esperem a vez, que esses caras brinquem juntos, eles, às vezes, não têm cérebro maduro pra isso aqui. Então, talvez, promover brincadeiras em separado é mais respeitoso até. Sabe? Às vezes, eu estou provocando brigas querendo provocar a união. Querendo promover a união, que todos brinquem juntos, que todos façam a mesma coisa ao mesmo tempo em família. Às vezes, eu estou promovendo a desunião, a briga e a confusão. Por não entender que no processo de maturação cerebral, eles ainda não dão conta disso tudo. Então, seria muito melhor que eu estivesse assistindo um filme e o outro estivesse brincando de outra coisa. Por exemplo. Sabe? Então, isso também é legal. Isa, mas eu não tenho que ajudar eles a se unirem? Claro que tem. Mas aí, eu vou sentindo o momento pra isso. Eu não preciso ficar querendo forçosamente que agora todo mundo vai assistir um filme. Não. Olha, agora eu estou aqui pra assistir um desenho. Alguém quer assistir um desenho comigo? Aí, um vem. Às vezes, o outro não vem. Tá tudo bem. Deixa o outro fazer o que ele quer. Entende? Não ter essa necessidade de fazer as coisas juntos o tempo inteiro. Outra coisa muito importante é que tenhamos a possibilidade de conversar só com um e só com o outro. Porque tem coisas que eu tenho que falar pra um e que o outro não deve ouvir. Porque se o outro ouvir, desequilibra. Então, ter este momento, né? Que, às vezes, a gente tem aquele sonho de estar sempre junto. Mas separar não é separar. Muitas vezes, separar é individualizar. A gente conversou até um pouquinho sobre isso na outra live que a gente teve aqui também falando um pouquinho de irmãos. Às vezes, separar é individualizar. É a gente poder estar junto. Fala aí. Como é que cai isso tudo que eu falo? Faz sentido? Não faz sentido? Tá indo dentro, mais ou menos, do que tá rolando? Me conta um pouquinho. Faz sentido. É que, na verdade, as coisas fluem muito bem como estamos nós quatro juntos. Porque o Caio quer fazer uma coisa, a Lana quer fazer outra. E a gente, cada um fica com um. O problema, realmente, é bem isso. É quando... Porque eles não gostam de brincar das mesmas coisas. Dificilmente eles brincam juntos. E aí, quando, tipo, o Maurício sai, acontece isso. Ah, eu quero andar de bicicleta. Ah, não. Mas eu quero brincar de boneca. Ah, mas eu quero... E não sei o que. Cada um quer uma coisa. E eu fico, tipo, o que eu faço? É, eu quero ler, por exemplo, então. Você não precisa querer alguma coisa que eles querem. Ah, é? Você não precisa querer alguma coisa que eles querem. Entendeu? O que a gente tem que evitar, Adri? Entrar em pegadinha. Não é pegadinha. Pegadinha que você tem que tomar partido, escolher lugar, escolher quem vai fazer primeiro. Aí eu começo a incitar a competição. Eu vou fazer isso porque ele falou primeiro. Nossa, então tem que falar primeiro na próxima. Fica todo mundo com cortisol lá na corrente sanguínea desesperado. Então, na próxima tem que ser a primeira. Não entra em pegadinha. Entende? Não entra em pegadinha. Então, assim. Ah, beleza. Eu quero andar de bicicleta. Eu quero quebra-cabeça. Mamãe! Mamãe! Eu quero ler o livro. Pode andar de bicicleta. Pode montar seu quebra-cabeça. Fina lendo. Não vou tomar partido. Ai, isso. Mas eu queria interagir. É o tempo que eu tenho pra brincar com eles. Tem que educar, né? Vai ter que dar um jeito de ficar bem nessa situação e não entrar. E também, assim. As coisas são por um tempo. Você não vai precisar sempre ficar lendo um livro. Mas na hora que eles perceberem que você não vai entrar na disputa da competição, a competição cai. A competição só se alimenta quando ela tem plateia, partido. Quando ela tem, ela tá, né? O elemento ali da competição está se posicionando, está escolhendo um lado, está. Então, ela tá valendo. Tá dando resultado. Quando você não entra, que graça que tem brigar com quem não briga com a gente, né? Competir com quem não compete com a gente. Você fala, eu vou chegar aqui. A gente passa de besta de vez em quando. Porque a gente quer competir com as crianças pra eles fazerem alguma coisa. E eles falam, eu não tô competindo. Vamos passar uma corrida. E eles falam, eu não tô competindo. Ah, isso mesmo. Deixa a gente bobo, né? Então, quando a gente tá vendo que eles estão competindo e não é saudável, a gente não tá competindo. Vou ler um livro. Você vai ver que várias vezes você vai fazendo isso, a coisa vai se aplacando. Daqui a pouco tá todo mundo montando quebra-cabeça junto. É. Tá. Legal. Não entra. Entendeu? Não toma partido. Olha só o que aconteceu recentemente aqui. Tem uns dias já, uns meses. Coisa clássica também de criança. Meu filho veio, foi e pediu alguma coisa pro pai. O pai disse não. E eu não ouvi, eu tava junto. Aí ele veio e pediu a mesma coisa pra mim. E aí eu disse sim. Será que ele falou? Né. Aí quando eu disse sim, o pai ouviu e falou, Ô, mas você já me pediu isso? Eu falei, você já pediu isso pro seu pai? Já. Seu pai disse não. Disse. Eu falei, opa, peraí. E aí eu falei sério com ele. Eu falei, cara, isso não se faz. Isso não se faz. Olha o que você tá fazendo. Fazendo desse jeito, você tá colocando quem contra quem. É. Você tá arrumando um problema pra quem. Então, você pode até vir pra mamãe e falar, Mamãe, eu queria fazer tal coisa. O papai disse que não. Mas eu queria. Então, você pode vir pra mamãe e pedir ajuda. Pra gente mudar, de repente, a ideia do papai. Tentar convencer o papai. Conversar com o papai. Isso tudo bem. Legal. De repente a mamãe pensa diferente. E a gente pode, então, entrar num acordo e tal. Agora, não contar que já teve o não do papai. Aí a mamãe dá o fim. E aí? O que é que tá valendo, então? Pera aí. Então, aí você coloca a mamãe contra o papai. A mamãe fica numa situação difícil com o papai. Você tá criando um problema pra mamãe e pro papai. É isso que você quer? Não, né? Eu sei que você não quer isso. Então, não vamos fazer mais assim. Quando você já tiver uma informação de um dos dois, você pode até conversar com o outro. Mas você precisa dizer que já tem uma posição do outro. Né? Pra não. Então, essas coisas que a gente percebe que eles vão criando, vão fazendo, a gente precisa cortar na raiz. Aham. Na raiz. Sabe assim? Opa! Virou, né? Um... Uma coisa que não tá saudável. Vamos na raiz. Né? Às vezes pode ser uma historinha. Às vezes pode ser uma conversa. Vocês têm que ver o que já se aplica pra cada um, né? Mas... Beleza! Tá ótimo! Como ficamos com isso tudo? Fala um cadinho, irmão. Dá pra uma carinha. Não, legal, Isaac. É aquele negócio. Às vezes a gente... É como você falou. A gente... Quando efetivamente tá acontecendo determinadas situações, às vezes a gente tá dentro do carro, às vezes a gente tá no meio do trânsito, às vezes a gente tá dirigindo, às vezes a gente tá numa situação, às vezes a gente tá fazendo uma coisa do trabalho, como agora eles estão de férias com a gente, eles estão... Então, em meio a tudo isso, fica... Tem o agravante, né? Não é só a situação em si. É todo o contexto, né? Então, é difícil. Mas é como você falou. A gente tentar achar a melhor forma de poder agir e cometer menos erros, assim, como você falou, de não virar mais um... Uma criança. Uma criança. Acho que isso é um... Um elemento de novo. E aí é muito legal pensar, assim, quando você vai, por exemplo, ter a reunião de família, é justo pra isso. Pra não ficar hoje no trânsito. Cara, isso não pode mais acontecer. Então, você põe lá na pauta pra conversar como é que nós vamos fazer. O que é que a gente pode fazer quando estivermos no trânsito. Então, no trânsito, tem o perigo, tem isso. Aí você pode contar uma história. Já inclui o histórico de alguém em patinho que bateu o carro. Sim, sim, sim. Sabe? Já vai trazendo alguma coisa. Então, serve pra isso. E assim, tem alguém comentando que tá aqui, ó. A Respira Aprende em Sim. Ela tá falando uma coisa, assim, da sequência da reunião de família, que é bem legal. E que a Jane Nelson, ela faz um passo a passo sobre isso no livro Disciplina Positiva, que fica a dica também. Se quiserem, eu acho que é válido. A leitura é bem interessante. Que ela fala de começar com uma rodada de encorajamento. Então, todo mundo vai falar uma coisa boa sobre cada um dos presentes. Então, eu vou falar do marido e do filho. O filho vai falar do pai e da mãe. O pai vai falar. Então, isso é legal, porque você já cria um clima bom de começar, de confessar, de entender. Depois, vai pras pautas. Então, você abre com o encorajamento, com alguma coisa de bom do outro. Pra você conseguir esforçar para ver o positivo e não só o negativo das questões. Depois, vai pra pauta. Trabalha as questões da pauta com calma, com maturidade. Entendendo, ouvindo, fazendo perguntas. Não só deixando eles decidirem tudo, mas ajudando. Maria Montessori chama a gente de guia. A gente guia as crianças. E, às vezes, a gente está abrindo mão do papel de guia. Aí, a gente está caindo na pernicidade. A gente vai, peraí, estou sendo guia ou estou sendo guiado? Ao mesmo tempo, esse guia segue a criança também em alguns momentos. Então, saber transitar nesses lugares. E, finalmente, um momento gostoso no final. Uma coisa agradável e bacana que a gente fique bem, fique junto. Pode terminar até num joguinho, até numa coisa divertida. Então, para começar bem e terminar bem e, durante a pauta, ter um clima bom para conduzir. É claro que a gente sabe que quanto mais equilíbrio e maturidade a gente alcança, quanto mais consciência a gente consegue, mais a gente vai ter filhos também que conseguem conversar melhor, que conseguem se entender melhor. Quanto mais eu ainda me pego no caos, no grito, na confusão, entrando junto, na bagunça. E, às vezes, até entre a gente mesmo, não conseguindo ter uma conversa madura, bebendo a cabeça, falando bobagem um para o outro. Isso tudo vai minando e vai refletindo nos processos com as crianças. Então, aí, claro, aquele convite para sempre da gente olhar para a gente, da gente cuidar da gente, da gente fazer mais processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, trabalhar mais leituras nesse sentido, mais cursos nesse sentido, porque isso também vai tornando a gente modelos melhores. e a gente vai colhendo isso melhor no tempo. Isso aí é aquela regra que vai para todos na vida. Quanto mais a gente buscar ser melhor, mais a gente vai conseguir ter filhos melhores. Passa pela gente, não tem jeito. É nosso reflexo total e absoluto. Hoje, o Pedro sentou aqui na minha cadeira e fez Bom dia! Olá! Eu sou aí na cadeira. Falei, caraca, a gente fez igualzinho. Dá desespero, né? Você fala, Jesus, o que mais será que você está absorvendo assim? O que mais ele está absorvendo assim? É, tem que tomar cuidado, porque tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Isso aí! E vai entrando tudo. Vai entrando tudo. Então, eu acho que assim, pelo menos a gente ir se trabalhando para ficar um saldo positivo. Exato, exato. Ontem a gente estava num parquinho aí eu estava observando assim as crianças brincando, todas as mães ali do lado, mas você só ouvia tipo, não, não, você vai cair, não, não pode, não, você sempre quer tirar foto, agora que está aqui você não quer tirar foto. então tipo, gente, só ouvi crítica, não, cuidado, tal, tipo, todo mundo com esforço para ser melhor, levando a criança no parquinho para cuidar da criança e aí tipo, fiquei olhando e falei, nossa, é difícil, né? É, é um desafio, é um desafio. E muita gente não está consciente, né? Está vivendo esse processo de pilotão automático assim, sem consciência, sem estratégia. Sim, sem maldade, né? Mas aí, as crianças só estão, tipo, eu só vi coisa negativa, né? Não teve nada, nada legal. Um monte de mãe no parquinho, engraçado. E a gente fica na agonia, né? Eu fico na agonia quando eu vejo cenas assim. Eu vejo muito em aeroporto. Tem muita coisa aqui, nossa. É. Em avião, aeroporto, assim, é o meu, meu, nossa. Meu Deus, o que eu faço? Ajuda, né? Ajuda ou não ajudo? Me meto ou não me meto? Eu nunca me meto. Eu falo com muita vontade. Ah, imagina. É, a gente tem que começar, né? É o que você falou, tem que começar, tem que ler, tem que ouvir, tem que estar no YouTube, seguir a Isa, dormir ouvindo, ouvindo tudo que ela fala, lá no carro, carro, porque tem coisa pra gente aprender, tem muita coisa. E assim, uma coisa que eu acho bem importante que é, pra além desses conteúdos que servem como verdadeiros, eles acrescentam alguns recursos, esses conteúdos de YouTube, né? De Instagram, esses conteúdos assim, mais leves, vamos dizer. Eles acrescentam alguns recursos e eles nos relembram de muitos outros, né? Mas o que realmente nos faz ficar parrudo em alguma coisa, é uma coisa completa e profunda, como um livro e um curso. Então, assim, você pode consumir diariamente os conteúdos pílula, eles são maravilhosos pra nos manter nos trilhos, mas se eu quero de verdade me aprofundar em alguma coisa, saber fazer alguma coisa direito, eu tenho que fazer um curso inteiro, ler um livro inteiro. E geralmente não é um só. Porque eu quero ser bom, eu faço vários cursos. É intensivo, né? É. Eu lembro uma vez... Você melhora como pessoa, né? Você tá lendo pra criar filhos e no fim um monte de coisa que você já devia saber há muito tempo. É. E é isso aí. Mesmo que sejam coisas que a gente vai rever, que a gente vai... Ou que a gente devia saber, mas não sabe, porque não tivemos essa escola de pais, né? Então, eu recomendo mesmo conteúdos mais inteiros, mais densos, mais profundos, sabe? E não ficar só no raso. Porque senão, a gente fala, ah, aquilo que você falou não consegui, não funcionou pra mim. Mas na verdade, o que eu falei era só um lembrete de uma técnica profunda. Por quê? Lógico, cabe em todos os conteúdos e todas as... Então, a gente vai entregando o que é possível, aquelas coisas, e você tem como se aprofundar nos conteúdos inteiros. Um livro aprofunda, um curso aprofunda. E eu acho muito legal, não consigo esquecer, toda vez que eu falo isso, eu já falava isso antes de ouvir. Aí eu ouvi o Paulo Vieira falando assim, tem gente que acha que vai mudar uma vida inteira lendo um livro. Tem gente que acha que vai mudar uma vida inteira fazendo um curso. Aí ele fala, livro, vídeo, curso, livro, vídeo, curso, livro, vídeo, curso, vai muito. Pro resto da vida, né? É pro resto da vida. Claro que com mais intensidade em algumas fases. Então, quando eu tenho filhos nessas idades que vocês têm, é o momento de estudar sobre filhos, né? Então, se puder investir em coisas profundas sobre isso, é muito importante. não fiquem no raso, não fiquem só de vez em quando pegando uma coisinha aqui ou tá ali e vai tocando a vida. Não faz isso. Isso a gente faz com o que não é importante pra gente, que não é o caso dos filhos. É, isso aí. É, filho é o negócio que a gente vai se arrepender de cada coisa que a gente não fez depois, sabe? É, dá muito mais trabalho depois, né? Melhor aprender a fazer direito no começo. E é muito sério, porque depois, dois riscos. Se eu cresço, os meninos crescem, né? Chegam adolescentes e o vínculo tá comprometido porque eu fui durão demais, durona demais, eles ficam igual uma mola encolhida e vão na adolescência e... E aí pode ir pra abuso de velocidade de carro, de álcool, abuso de droga, gravidez indesejada inconscientemente pra punir papai e mamãe porque eu tenho que dar um jeito de mostrar pra esses dois quem é que tá no controle. Só que eles não estão. E sem querer eu faço isso e acabo com a vida de um monte de gente junto. É, é. Acabo, depois não acabo, ressignifico, vai dando certo que a gente faz isso, né? Mas talvez não fosse a melhor escolha naquele momento, tá? Então isso eu preciso ter em mente. Ou o contrário, ou eu sou muito afetiva, perco a mão na permissividade. E aí eles começam a tomar decisões que ainda não deviam estar tomando. Eu perco a autoridade. E aí eles então crescem achando que são donos do negócio como todo. E aí começam na adolescência a exigir dar de dedo na mãe no pai, bater. Adolescente batendo na mãe já via muito horrível. Então é esse ponto que a gente tem que tomar cuidado. Se eu não conseguir encontrar um jeito agora, eu tô correndo esses riscos. E se eu conseguir encontrar um jeito agora, de vincular e fazer valer a minha autoridade, que é a firmeza e ternura da disciplina positiva, né? Firmeza e ternura da disciplina positiva, não. Firmeza e ternura da minha mãe. A disciplina positiva é firmeza e gentileza, né? Porque a minha mãe já falava em firmeza e ternura e nem sabe qual é que é a disciplina positiva, né? Então, aí sim eu tenho chance de minimizar esses problemas, né? Mas assim, pode ser que eles aconteçam ainda. O risco é eliminar, o risco é impossível, né? Mas a gente vai minimizando, né? Então é por aí. A gente saber que o que tá em jogo não é só se eu vou trabalhar com a disciplina positiva ou não. Não é isso que tá em jogo. Não é só se eu vou conseguir fazer comunicação não violenta ou não. Não é isso que tá em jogo. O que tá em jogo é se eu vou conseguir criar vínculo e ter autoridade pra depois na adolescência ter um cara que volta pra mim, ter uma menina que volta pra mim porque tem vínculo, né? E respeita a minha autoridade. E aí não precisa, igual uma doida, se jogar nas coisas, fugir, casar com qualquer um pra sair da casa do pai e da mãe, né? Essas coisas todas que podem acontecer. É mais sério, né? Amores, obrigada! Obrigada a você de novo, né? Muito obrigada, Isa. Bom, espero de coração ter conseguido contribuir, ter sido útil, ajudar. E contem comigo. Estarei em palhaços perto de vocês. A gente se vê logo, se Deus quiser. E ó... Tchau.